Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sônia Mara Braga Silva, eu sou mais conhecida como Sônia Silva, eu sou professora de língua inglesa e aqui na rede pedagógica eu vou lecionar o curso de inglês instrumental e eu quero apresentar a vocês o meu livro, Inglês Instrumental Acadêmico, é esse livro que nós vamos usar no curso, ok? Esse livro, ele tem textos, tem gramática contextualizada, vocabulário contextualizado e tem estratégias de leitura. E nessa aula, a primeira de duas aulas, nessas duas aulas eu vou usar o meu livro para vocês terem uma ideia de como vai ser o curso. Eu vou dar algumas dicas de leitura, vou dizer o que é inglês instrumental e vou falar sobre estratégias de leitura e cognatos e falsos cognatos, ok? Assim vocês vão ter uma visão geral do curso, ok? Então, vamos lá. O que é inglês instrumental? O próprio nome já diz, ele é instrumental, ou seja, ele serve como um instrumento para você, através do inglês, obter outros conhecimentos. Por exemplo, se você é da área de pedagogia, você quer fazer um mestrado, muito provavelmente você vai ter que ler textos em inglês sobre o que você está estudando. Mas você não precisa de estudar 5, 6 anos para atingir o nível avançado, que são esses textos. Se você fizer um instrumental, você vai focar na leitura. E vocês vão concordar comigo que aprender a ler é mais fácil e mais rápido do que ter compreensão oral e ter a fluência na conversação, ok? É mais fácil do que entender e falar. Em inglês, inglês instrumental se chama English for Specific Purpose, ou seja, inglês para fins específicos. E o nosso fim específico aqui é a leitura. E quem deve fazer o inglês instrumental? Quem precisa ler, seja para fazer o concurso, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, ou você pode não querer fazer nenhuma prova, mas quer melhorar a sua leitura. E é bom também para quem quer fazer uma revisão geral do inglês, porque o instrumental, ele parte do mais simples para o mais complexo. Dos textos pequenos para textos grandes. Então, quem quer fazer uma revisão geral do inglês é muito bom, porque ele vai do básico até o avançado. Mas, gente, é em termos de leitura, tá bom? É leitura, não é conversação, tá? A rede pedagógica tem outro curso para conversação. Aqui nós vamos ver leitura, interpretação e tradução de textos. Bom, eu vou começar com algumas dicas de leitura. Contexto geral. Quando você lê um texto, se você está estudando alguma matéria, e você tem que ler vários textos. Quando você lê um texto, você tem que visar sempre o contexto geral. Você tem que ter foco, não para toda hora para olhar uma palavra ou outra no dicionário. Você lê o texto do início ao fim para obter o contexto geral. E você não precisa de saber todas as palavras do texto para entender o texto. Porque no próprio contexto, você pode saber o significado das palavras, ok? Uso de dicionário. No início do curso, claro que vocês vão usar mais dicionário. Mas, ao longo do curso, vocês vão adquirindo mais vocabulário. É bom evitar o dicionário. No início, vocês podem usar o dicionário inglês, português. Mas, depois, é bom que vocês comecem a usar o dicionário inglês, inglês. Isso facilita a sua aquisição de vocabulário. Depois, eu dou mais orientações sobre dicionário. Mas, a dica é, use dicionário só quando for estritamente necessário, tá? Mais uma vez, você não precisa saber todas as palavras do texto para entender o texto. Porque você pode adquirir o significado das palavras através do contexto, na maioria das vezes, ok? Outra dica, entenda o texto sem traduzir. Você não precisa de traduzir o texto todo para depois entender o texto. Leia o texto em inglês e você vai entender o texto. Agora, no início, pode ser difícil para quem está acostumado a fazer traduzão. Mas, com a prática, você vai ver que vai ficar muito mais fácil e muito mais rápido. Outra dica, não leia palavra por palavra. Por quê? Porque, na língua inglesa, nem sempre a estrutura, a sequência das palavras é a mesma da língua portuguesa. Então, por exemplo, o adjetivo em inglês vem antes do substantivo, né? E, às vezes, você se depara com, por exemplo, expressões idiomáticas. Por exemplo, out of the blue. Se você for traduzir palavra por palavra, vai ficar, tipo assim, fora do azul. Não faz sentido. Você tem que entender toda a frase. Out of the blue quer dizer de repente. Outra dica, resuma o texto. Esse resumo pode ser digitado, pode ser manuscrito e pode ser só um resumo mental. Você não precisa escrever se você não tem muito tempo. Se você fizer esse resumo mental, você tem que se lembrar das principais informações do texto. Para você, depois, ter mais facilidade de lembrar as informações. Por exemplo, se você vai dar uma aula ou se você vai fazer uma apresentação no seu mestrado. Então, é bom que, depois de ler o texto, você pare e faça aquele resumo mental, ok? Eu estou falando mais rápido, gente. É só para vocês terem uma ideia sobre essas dicas. Mas, durante o curso, claro que eu vou explicar mais, tá? Outra dica, seja persistente. Nem sempre a primeira leitura ou a segunda é suficiente. Leia o texto uma, duas, três, quatro, às vezes que forem necessárias, ok? Porque, às vezes, o texto, ele é realmente difícil e há várias razões para um texto ser difícil. O texto pode estar além do seu nível, né? Então, para começar, é bom uma leitura dirigida, né? Você ler textos do seu nível. O texto pode ser sobre um tema que você não domina ou simplesmente é a forma que o autor escreve com um vocabulário mais rebuscado, mais difícil. Por isso, você tem que ler, às vezes, o mesmo texto várias vezes. Cultive o hábito da leitura. Bom, eu duvido que aqui na rede pedagógica, né? Alguém não goste de ler. Mas, por exemplo, uma pessoa que não gosta de ler, não tem o hábito de ler. Se essa pessoa tirar 10 minutos por dia para ler, esses 10 minutos vão se transformar em 15 minutos, 20, 25, 30. É só você ter hábito. O hábito da leitura faz com que a leitura seja necessária e prazerosa para você. E é bom você também procurar textos que são do seu interesse, né? Aí você vai ter mais prazer em ler. Ok. Agora, eu vou falar sobre estratégias de leitura. Estratégias de leitura. Eu falei antes sobre dicas de leitura. E durante o curso, nós trocamos figurinhas. Vocês também vão me dar as dicas, porque cada um tem a sua abordagem, né? Então, durante o curso, a gente troca ideias. Agora, eu vou falar sobre estratégias de leitura. Eu vou falar sobre pré-leitura. São dois tipos. Reconhecimento de informações não verbais e o uso de conhecimento prévio sobre o tema do texto. Vou falar de skinning e inferência. Bom, a pré-leitura, o uso de reconhecimento de informações não verbais, antes de você ler o texto, você vai ler tudo que não é texto. Você vai parar por alguns segundos e observar a ilustração, se tiver, se tiver tabela, você dá uma olhada. É importante você dar uma olhada na fonte. A fonte diz de onde o texto vem. Aí já te dá uma dica. Por exemplo, se a fonte for The Economist, você sabe que é um texto sobre economia, mas pode ser um texto de educação, mas você sabe que vai ter uma abordagem econômica. Isso já te dá uma dica. Veja o título, tudo que não é o texto em si. Isso vai durar apenas alguns segundos. Quando você começar a ler o texto em si, aí você vai entender melhor o texto. Ok. Agora, a pré-leitura, o uso de conhecimento prévio sobre o tema do texto. Se você é de uma determinada área, por exemplo, educação infantil, claro que você lê mais textos sobre essa área. Enquanto mais você lê, mais você adquire conhecimento e mais fácil fica esse tipo de texto. E se você vai ler um texto alheio à sua área acadêmica ou profissional? Por exemplo, no meu caso, se eu vou ler um texto de química. Para mim, é difícil, claro que eu sou professora, eu vou entender, mas para mim é muito mais difícil porque eu não domino o tema. Agora, um texto sobre linguística, sobre estratégias de leitura, textos sobre EAD, educação à distância, é muito mais fácil porque eu já domino aquele vocabulário. Então, quando a gente lê um texto da nossa área, a gente faz uso do nosso conhecimento prévio. E fica uma dica aí para vocês, para vocês usarem o conhecimento prévio de vocês. Tem que ler muito, gente. Enquanto mais você lê, mais fácil vai ser a sua leitura. Ok? Agora, vamos falar de skimming. Skimming. Skimming é a leitura global. É quando você lê um texto do início ao fim, sem parar para olhar o dicionário, sem analisar. Se você faz essa leitura em poucos segundos, lê o texto do início ao fim, rapidamente, com foco para ver o conteúdo geral. Quando você faz esse tipo de leitura, quando você termina, você já tem o contexto geral do texto. Aí, fica mais fácil trabalhar com o texto. Bom, agora, eu vou falar de skimming. Skimming é o oposto de skimming, a leitura específica. Por exemplo, você vai procurar um contato na sua lista, no seu telefone. Por exemplo, você vai ligar para mim. Você não vai ler todos os nomes até chegar o meu, Sônia. Você vai passar os olhos rapidamente. Quando você chegar na letra S, você vai com mais atenção, mais devagar. Aí, rapidamente, você vai ver o meu nome, Sônia. Então, esse tipo de leitura se chama skimming. Outro exemplo, você está no supermercado e você compra um produto e quer saber a data de validade. Você não vai ler tudo que está ali no pacote ou na caixinha. Você, mais ou menos, já vai direcionar os olhos para essa data. Que, mais ou menos, você sabe onde você vai encontrar essa data. Então, você passa os olhos, como um scanner faz, e você vai, em poucos segundos, encontrar a data. Que é a informação que você precisa. Isso se chama scanning. Você aplica isso na leitura? Por exemplo, você está respondendo perguntas sobre um texto. Na primeira leitura, você faz skimming, que é a leitura geral. E a segunda leitura, scanning. Você vai responder perguntas sobre o texto, procurar nomes, datas. Então, você não vai ler o texto de novo para cada resposta. Você vai procurar rapidamente no texto a informação que você precisa. Então, gente, só para resumir. Skimming é a leitura global e scanning é a leitura seletiva. Agora, vamos falar de inferência. Suponhamos que você esteja lendo um texto e não sabe o significado de uma determinada palavra. Se você lê o que vem antes e o que vem depois, você vai conseguir, na maioria das vezes, deduzir o significado dessa palavra ou desse termo. Se você não consegue só nessa frase, leia o parágrafo todo e veja ali o contexto geral. Na maioria das vezes, você vai conseguir inferir, deduzir o significado da palavra desconhecida. Ok, eu vou parar por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Ok? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.